E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E hoje estamos aqui porque vamos falar sobre o melhor episódio de Boku no Hero Academia. O episódio dessa semana que foi simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Vou até beber isso aqui. Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ah, roda a vinheta. Meus amigos, que episódio foi esse? Foi maravilhoso, foi sensacional. E teremos spoilers aqui, obviamente, caso você esteja caindo aqui de paraquedas. Vá assistir Boku no Hero agora! Só pra assistir esse episódio, depois venha pra ver esse vídeo, porque pelo amor de Deus, foi muito bom. Primeiro vamos pegar aqui um grande geral. O episódio teve um roteiro bom, um ritmo maravilhoso, Uma trilha sonora muito foda, várias trilhas novas surgindo ali dentro do anime e dando aquele sentimento máximo pra muitas cenas épicas que aconteceram naquele momento. E a animação foi inovadora, foi diferente. O significado e o peso desse episódio pra Boku no Hero, em geral, é grandiosíssimo. E por isso eu separei algumas partes desse episódio e quero assistir e comentar aqui com vocês. O primeiro momento de todos, quando Oromai vai proteger a civil que está ali atrás e gasta o resto do seu poder, o seu último braço, aquela metade do corpo que estava ali se mantendo na sua forma poderosa, pra segurar esse golpe. E por isso ele revela e o mundo vê a sua verdadeira forma. Ou, enfim, sua forma fragilizada. E o incrível é, disso tudo, a reação das pessoas. A reação do público a ver o Arumaito daquela forma. Porque a gente tá acostumado em Boku no Hero a perceber que a sociedade, tanto os heróis quanto os civis, são pessoas merda. Eles julgam tudo pela aparência, eles são superficiais e não dão valor a coisas realmente importantes. Tanto que tudo isso é questionado e discutido pelo Stein, o matador de heróis. Então, você espera que naquele momento, na hora que o pessoal começa a ver o Arumaito, começa a torcer o nariz, começa a ficar, hum, olha só, ele tá diferente, tá esquelético, o que aconteceu com o nosso herói, o símbolo da paz? Você acha que as pessoas vão o quê? Nossa, que bosta. Esse cara que tá protegendo a gente o tempo todo, ele é assim de verdade? O tempo todo era essa carcaça aí, fingindo que era uma coisa mais forte e na frente de todo mundo. Só que isso não acontece. E aconteceria com qualquer um, qualquer herói que mostrasse uma face mais frágil ali, até mesmo o Enderavor, que é o segundo mais forte, seria escorraçado pelo público. Mas, especificamente, o Arumaito, por tudo o que ele representa, por tudo o que ele significa pro mundo, as pessoas, nesse caso específico, não julgam apenas pela aparência. Elas passam a torcer por ele, falam, não, é o Arumaito, ele tá diferente, mas puta, vai lá. A gente acredita em você, a gente sabe que você vai conseguir nos proteger de tudo isso. E esse é um dos maiores sentimentos de Boku no Hero, que reforçam a importância desse herói, a importância desse personagem, que é verdadeiramente puro, tanto que vilões, como Stein e civis, conseguem admirá-lo, não importa qual forma ele esteja, ele é o significado de herói. E em seguida tem essa cena aqui, do All for One revelando o segredo do Shigaraki, revelando que ele é neto da grande mestra do Arumaito. E isso é um breakdown pro personagem tão grande. O Toshinori fica completamente abatido com essa notícia, e é legal que mostra o flashback da mestra falando pra ele sobre a importância do sorriso, que todos os heróis precisavam salvar também o coração das pessoas, e por isso eles deveriam sorrir enquanto fazem isso. Mas em seguida disso, o sorriso é arrancado da cara do Arumaito. Vem o sorriso da mestra, e, de repente, o sorriso pra baixo do Arumaito. Aquela cara de frustração, a cara de fracasso, porque mesmo ele sendo o maior herói de todos, mesmo sendo o símbolo da paz, ele não conseguiu salvar uma criança que é a descendente de uma pessoa importante pra ele de entrar no mundo do crime. O Shigaraki entrou, e é um dos maiores vilões que ameaçam o mundo. E o Arumaito não pôde fazer nada. Ai, em seguida, o que que acontece? Meu caro homúnculo que está sendo criado nesse frasco. Vou ver. Vou ver. Eu não sei beber. Eu não sei beber líquidos. E o que acontece em seguida, minha gente? O grande murrão. O dos maiores, se não o maior murro da história dos animes. Porque é incrível você ver que o Arumaito já gastou todos os poderes dele. Ele tem aquele murrinho ali que ele deu, mas foi counterado e vai ser impedido. Mas ele usa das suas artimanhas, usa da sua malandragem pra tentar um negócio diferente, bolar uma estratégia ali curta, pra conseguir meter o murro na boca do All for One. Então vem essa arte aqui linda, maravilhosa, do passado. O poder dele passando entre as gerações e lembrando da Mestra. Essa cena da Mestra, as costas dela, é um negócio muito, muito lindo. E ela estica a mão, passando a responsabilidade e o poder para o Arumaito. E ele abraça o último resquício de força que ele tem pra, enfim, desferir esse soco fumegante, lindo, no meio da cara do All for One. E esse outro momento aqui é muito foda no mangá maravilhoso, aquela página com o Arumaito no meio, com a mão erguida e vários acontecimentos, várias pessoas reagindo àquilo. E no anime também ficou incrível. Porque isso aqui é basicamente um reforço do significado do Arumaito pra todo mundo. Mesmo ele tendo ficado magrelo, mesmo ele tendo ficado fraco, mesmo ele quase tendo perdido essa luta, ele conseguiu triunfar. E usou seu último momento, seu último resquício de poder pra mostrar pras pessoas que a paz está ali, que ele conseguiu prevalecer e todo mundo se emocionando, todo mundo reagindo junto, porque eles conseguem reconhecer o poder e o significado desse personagem maravilhoso. E pra finalizar, tem aquela cena que eu aguardei o episódio inteiro. Eu fiquei ansioso, esperando, esperando o momento em que o Arumaito ia esticar o braço dele. É incrível, essa cena é tão maravilhosa, porque o significado disso é absorvido apenas por duas pessoas, pela Humidoria e pela gente. Nós somos os únicos que acompanharam a jornada dos dois o tempo inteiro, sabemos dos segredos, sabemos das limitações e de todas as picuinhas internas. A gente sabe, o mundo inteiro não sabe, as pessoas que estão torcendo pelo Arumaito não sabem, mas a gente consegue entender o significado. Mesmo que o Humidoria não falasse, a gente ia perceber. E ele reforça o que aquilo significou e começa a chorar. Mas aquela cena branca do corpo magrelo, esquelético do Arumaito, todo sofrido, você vê que ele literalmente foi sugado a vida inteira dele. Ele espremeu tudo o que ele podia dar pras pessoas. Sua força, seu poder, seu tempo de vida, sua vitalidade, tudo. O Arumaito deu literalmente tudo o que ele tinha pelo mundo. Tudo o que ele conseguia dar já foi dado, ele chegou no seu limite, mas ele está guiando e mostrando a responsabilidade de quem será. Quem vai ser a próxima pessoa que vai estar em cima do palanque com o mundo inteiro observando e torcendo para que ele suceda? Quem vai guiar o sentimento de esperança e paz para as próximas gerações e para as gerações atuais? Midoriya. Midoriya é o encarregado de todo esse peso, toda essa responsabilidade. E ele percebe isso, e a gente percebe isso junto. E o Bakugou também percebe isso, finalizando ali o ciclo desse grande herói, All Might. E é isso, minha gente. Esse episódio foi grandioso demais para eu não comentar nada. Era o momento que eu mais esperava ver em animação depois que eu li o mangá de Boku no Hero. Eu acho simbolicamente muito complexo e quanto mais você para para pensar e refletir sobre cada um daqueles momentos mais significados, eles ganham e eu queria conversar sobre eles com vocês. E mais para frente que eu trazer vídeos sobre outros animes da semana, algum episódio que for foda, pegar e comentar aqui com vocês. Várias pessoas me pedem isso há muito tempo, mas eu quero saber no grande geral, por isso deixe aí embaixo o seu comentário e também falando sobre esse episódio maravilhoso. Enfim. Ah, foi muito bom! E é isso, o vídeo acabou. E é isso, E é isso, E é isso, E é isso,